Frase da semana Na realidade, uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com um destino em comum a se realizar. Uma nação não é uma empresa. Uma nação, sobretudo, não é uma disputa contínua de partidos políticos, em que está se degladiando com o outro e o que interessa são, sobretudo, as futuras eleições, não as futuras gerações. A grande diferença da república para a monarquia é que nas repúblicas estão continuamente pensando nas futuras eleições. Nas monarquias, os reis estão pensando nas futuras gerações. Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, em participação no programa Mariana Godói Entrevista, na Rede TV, em março de 2017.